MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, desde já, obrigado a todos, sejam bem vindos a nossa comunidade, obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários, é rapaziada. Esta miniatura é um i30, galera ela não está especificando a escala, mas pela experiência que nós temos, e o tamanho dela, ela está naquela comparação da escala 1x32, mas na verdade ela deve ser 1x36, um pouquinho menor que da escala 1x32. Bom, quero adquirir esta bela miniatura, ela é da loja Puro Hobby e vai estar todos os dados aí na descrição abaixo do vídeo. E no decorrer do vídeo nós vamos mostrar o valor dela, que está inclusive debaixo dela. É, é rapaziada. Então a gente ficou curioso, quero adquirir esta miniatura. Olha aí abaixo na descrição do vídeo, tá, é simples olhar. É, tem nessas miniaturas desconto lá do Pix, 10% de desconto, 5% de desconto no cartão de crédito e 4x sem juros, tá. Então gostou, viu o preço, achou bacana, quero adquirir, basta entrar em contato aí, tem whatsapp, vai estar tudo aí na descrição abaixo do vídeo. Aproveita, se você é novo aí no canal, faça um tour, dá uma olhadinha aí, tem muitas miniaturas, vai que tem alguma que você está procurando, quer, você vai conseguir ver ela em detalhes e ainda comprá-la através da loja Puro Robin, então bacana, dá uma olhadinha aí, tem muitas miniaturas lá da loja que está no nosso canal, então olha aí, vai que você quer alguma. É só chamar no whatsapp o Brunão e pegar a sua, adquirir a sua aí, claro. E faça visite, dá uma olhadinha aí, né, na nossa playlist. Tem bastante vídeos legais, gosta de carro? Nosso canal fala sobre miniaturas e carros. Então tem encontro de carros, tem projeto do Astra, tem da Toro, tem da Xport, olha, tem do Fusca Terezão, tem bastante projetinhos aí e carros que você pode estar olhando aí no canal, tá. Tem muita coisa bacana aí, dá uma olhadinha, tem bastante vídeo, bastante mesmo. Acho que nós estamos aí em torno de 400 e poucos vídeos. É, rapaziada, tem vídeo aí, hein. Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês. Olha só o E30. Parece que está com trincadinho. Acho que parece que não, deve ser, né. Um defeito aí, ó. De fabricação. Infelizmente, isso aqui é filha única, tá. Não tem outra. Olha só o E30. Olha só a plaquinha. É, legal. Aquele combustível. Aquele combustível. Aquele combustível. Ela abre as duas portas da frente, tá. Mas vamos olhar aí com vocês Ó a roda É um carro bonito, né? Um carro que vendeu bastante aqui Pegou no gosto da rapaziada Em meados aí de 2010 Por aí Ó o farolzinho de milho É acrílico Bacana, hein? Isso aqui é um ponto positivo Iria ter feito o simbolozinho Lá atrás também, né? Ficaria bem legal O teto Aqui imita Os limpadores de para-brisa Ó lá Aqui para abrir A gente tem que puxar aqui, ó Tem jeito É, dá para ver muita coisa, não? Vai Mas bacaninha, né, galera? Bem tudo possível aí É uma bela miniatura As rodas giram livre, tá? Quer dizer, mais ou menos, né? Para trás lá Ó É, rapaz Poçante Peneuzinho de borracha Hum, da marca que eu amo Olha lá O L Olha lá Deixa eu tirar esse zoom aqui Esse zoom não Desculpa, o LED Ó, ela não fala qual a escala que é Seria legal se falasse, né? Mas aqui Não tem informação E o valor dela 79,99 80 pila Mas eu Eu acredito que ela deve ser da escala 1x36 Aí Tá nessa faixa aí De escala Ela é um pouquinho maior que a escala 1x43 Bem pouquinho É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuu 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 O que é isso?